Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Obrigado por mais um dia com vocês aqui e vamos ver qual é a nossa energia? Vamos ver, mentaliza aí e vamos ver o pensamento dessa pessoa no dia de hoje, os sentimentos e a atitude dela em relação a você, tá? Vamos ver o que ela pensa, o que ela sente e como ela vai agir. Bom, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá gente? Então, ó, só chamar no WhatsApp se não combinar com a sua realidade. Mas combina pra muita gente, tá? Basta você escolher com carinho, com amor, que dá certo. E peço a vocês também que sigam a gente lá no Instagram, Instagram Enigma do Oriente, tá? De segunda a sexta tem live lá no Instagram Enigma do Oriente. Uma live já famosa, uma live já conhecida no Instagram, tá? O pessoal gosta bastante dessa live. De segunda a sexta, canal Enigma do Oriente no Instagram. Bom, sem mais delongas, opção 3 a pedrinha preta, opção 2 a pedrinha branca, opção número 1 a pedrinha verde. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar, entendeu? Não escolha de qualquer maneira, mentaliza a sua realidade de vida aí, o seu momento atual, e faça a sua escolha com sabedoria para que você possa ter uma resposta bem legal aí pra você, pelo menos com bastante honestidade, né? Opção 1 a pedrinha verde, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui, como ela pensa, o que ela sente, sentimentos, e a atitude, qual vai ser a atitude dessa pessoa? Gente, vamos lá, pensamentos, sentimentos e atitude. Aqui na opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? No dia de hoje, essa pessoa pensou da seguinte maneira, ela quer ter um novo ciclo com você, ela quer ter uma nova oportunidade. Um ciclo teve um término aí que foi preciso, e agora um novo ciclo se inicia, aonde vem o renascimento do amor, da paixão, é uma renovação de tudo aquilo que te faz bem. É um, pode ser também um novo grande amor, gente, pode ser um novo grande amor na sua vida, tá? Mas eu vejo que em relação a essa pessoa aqui, você vai ter o amor dessa pessoa, essa pessoa pensa muito em você, e ela já tá com um sentimento de amor por você também, assim como você tem por ela. Eu vejo que essa pessoa, ela quer iniciar alguma coisa com você, vai ser um novo momento de amor entre vocês, ou seja, uma harmonia nessa relação que vai haver agora. É um novo ciclo, tá? Tudo novamente melhorando em relação a vocês. Se não estava bem, vai melhorar bastante. Na linha de pensamento, essa pessoa pensa nisso, tá? Essa pessoa, ela tá ouvindo muita voz da intuição dela, e a intuição dela tá na linha do pensamento. Isso faz o quê? Traz a ela uma vontade de voltar pra sua vida, de te surpreender, tá? Eu vejo essa pessoa pensando com mais clareza em relação a você, essa pessoa tá querendo você. Provavelmente aqui é um triângulo amoroso, onde essa pessoa tá se separando dessa pessoa pra poder iniciar uma coisa com você mais concreta, tá? Eu vejo essa pessoa tendo que escolher. Essa pessoa está com dúvida, mas eu vejo que o que ela sente por você é tão grande que vai trazer uma oportunidade pra vocês permanecerem juntos. E essa pessoa deixa essa outra pessoa pra ficar com você. Por que que eu falo isso? Porque essa pessoa quer um início com você, quer um reinício, quer uma aliança verdadeira. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. Você não sai da mente dessa pessoa e isso tá tão forte na mente dela que vai fazer ela se aventurar, vai fazer ela... Já está fazendo ela ter uma visão diferente, uma visão mais criativa. Essa pessoa, ela vai ser impulsionada pelos desejos sexual dela, pelo amor que ela sente, pela paixão que ela sente e vai se jogar nos seus braços sem pensar nessa outra pessoa que tá na vida dela, tá? Isso é na linha de pensamento. Na linha de sentimento, essa pessoa tá com muita paixão. Essa pessoa só tem olhos pra você. Ou você tá fazendo alguma coisa, orações, rezas, porque essa pessoa tá ensegueirada por você. Essa pessoa, eu vejo ela vindo pra falar com você com muito tesão, com muito desejo. Essa pessoa vai se entregar de corpo e alma a você, tá? Por que? Essa pessoa tá pensando já em ter uma estabilidade. Essa pessoa já tá imaginando uma relação séria entre vocês. Essa pessoa, hoje, hoje, ela quer você pra fazer parte da vida dela de uma forma concreta. Como ela vai agir? O que ela vai fazer? Olha, eu vejo que por muito tempo essa pessoa remou contra a maré. Ela tava levando a vida dela de uma forma muito ruim. Era um triângulo amoroso mesmo, onde essa pessoa entrava em conflito com ela. Hoje, essa pessoa já tá mais decisiva. Ela acordou pra vida. Hoje, eu vejo que a flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa, hoje, tá voltando pra sua vida e volta com muita vontade de disputar você, seja com quem for. Eu vejo ela te oferecendo amor, te oferecendo uma transformação dessa relação. Essa pessoa tá longe de você, vocês estão afastados. Mas ela volta a te encontrar, volta a te mandar mensagem, ela volta pra sua vida porque descobriu que te ama. Parece que vocês estavam afastados e isso fez ela acordar pra vida, tá? E essa pessoa, ela vai se declarar pra você e não demora. Pra quem escolheu a opção número 1 aqui, ó, parabéns aí. Claro que não vai combinar com todo mundo, por isso que eu sempre falo nos vídeos. Não combinou com você, não fica triste, nem faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, da pedrinha branca? Vamos ver aqui qual o sentimento dela. E como ela vai agir. Bom, aqui pra quem escolheu a opção número 2. Como essa pessoa da opção número 2 pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa é uma pessoa difícil de se apegar, tá? Ela não se apega tão fácil. Eu vejo essa pessoa hoje com uma forte atração por você. Ela tem uma paixão e ela entende que você é um presente de Deus. Ela pensa muito nisso. Ela pensa em se comunicar com você. Ela pensa em te mandar mensagem. Ela pensa em encontros com você. Por quê? Essa pessoa hoje, ela tá começando a descobrir o sentimento que ela tem por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela... Por muito tempo, ela espera sentir amor por alguém de verdade. E agora parece que ela tá sentindo por você. Por quê? No pensamento dela, ela quer ser feliz com você. Ela quer uma... Ela recorda muito, tá? Todos os momentos que vocês tiveram. Parece que vocês não estão juntos no momento. Vocês provavelmente aqui estão afastados dessa pessoa. Mas essa pessoa vem planejando uma forma de voltar pra sua vida. Eu vejo ela muito no racional, tá? Hoje, ela tá com mais compreensão das coisas. E movida por essa compreensão, ela tá tentando equilibrar as coisas. Tá bolando uma estratégia pra voltar pros seus caminhos. Porque essa pessoa descobriu que tem sentimento por você também. Tá descobrindo a sua importância. Por quê? Parece que ela correu o risco de te perder. E agora ela tá tentando consertar as coisas, tá? Na linha de pensamento. O que ela sente por você? Ela sente... Desejo sexual, paixão. Sente uma vontade de tomar uma iniciativa muito forte dessa relação. Ela sente vontade de escolher logo. Em concretizar o que você quer. Ou seja, ela quer uma relação. Ela quer... A vontade dela hoje é chegar e te assumir pra todo mundo ver. Entendeu? Ela tá com mais coragem. Tá com mais força. Eu vejo ela se movimentando. Eu vejo uma ação na vida dela dessa pessoa. E você, na vida dessa pessoa, tem um papel importante. Isso que ela manda te dizer. Na linha de sentimento, essa pessoa quer unir-se com você. Quer uma nova oportunidade. Você é o desejo realizado dessa pessoa. E ela quer uma solidez pra essa relação, tá bom? Eu vejo que ela vai manifestar um desejo de estar com você. Ela vai te falar alguma coisa na área amorosa. Vai te propor um relacionamento sério, uma coisa mais sólida. O momento tá muito positivo pra essa pessoa se declarar pra você. Pra ela te ofertar alguma coisa na área amorosa. Por que que eu falo isso? Na linha de ação. O que ela vai fazer na linha de ação? Início e recomeço. São dois ases. Essa pessoa vai recomeçar com você ou vai iniciar alguma coisa com você. Ela tá muito, muito, tá com muito desejo de entrar na sua vida de uma forma mais sólida. Eu vejo vitórias. Eu vejo essa pessoa com mais ambição, com mais desejo, com mais vontade de estar ao seu lado. Ela tá bem lúcida do que ela quer. Ela sabe o que ela quer. E ela vai brigar com qualquer pessoa, qualquer obstáculo. Por quê? Ela quer você. Ela vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa acordou pra vida e você faz parte da vida dessa pessoa. Pra quem escolheu a opção número dois aqui, sensacional. Esse ser humano aqui já tem amor por você. Não combinou com a sua realidade? Consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Pedrinha preta, opção número três. Vamos ver a opção número três. Pedrinha preta. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí. Pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos ver aqui, gente. Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. Bom, aqui na opção três. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Se a pessoa tá fria, se a pessoa tá querendo um sentido novo na vida dela, a conexão de pensamentos de vocês é muito, muito forte. Essa pessoa pensa em você com mais verdade, com mais clareza. Ela sabe que ela não foi tão honesta com você como ela deveria ter sido. Tá bom? Essa pessoa realmente, ela vacilou com você. Ela se afastou de você, ela virou as costas. Essa pessoa, ela seguiu adiante e te deixou pra trás, entendeu? Do nada, ela foi embora, sim. Apenas falou pra você que ia embora e foi. Ela virou as costas mesmo sentindo amor por você. Essa pessoa aqui te abandonou. Alguma coisa fez ela escolher e acabou te abandonando. Por muito tempo, essa pessoa vem fugindo de envolvimento. Ela não quer saber de sofrer. Não quer saber de ninguém. Não sabe o que faz. Não está bem, tá? Essa pessoa tá refletindo muito na vida dela. O que ela sente por você hoje, essa pessoa? Essa pessoa, ela não está bem, como eu tô falando. Tá com uma possível depressão. No momento, ela tá passando um momento difícil. Ela não consegue pensar em você de uma forma tão amorosa. Ela sente que tá carregando o mundo nas costas. O momento pra essa pessoa aqui não é o momento que ela tá pensando em ninguém. Pra área de relacionamento. Ela tá se sentindo muito, muito, muito pesada. Ela tá, o caminho dela tá muito cheio de espinho. Tá com muito problema e não consegue pensar em nada amoroso. Como ela vai agir em relação a você? Gente, essa pessoa tá parada. Essa pessoa tá com medo. Essa pessoa tem medo de perder? Tem. Só que ela não tá no momento bom. Ela precisa se recolher pra ela melhorar. Pra poder depois ela tentar ir no seu caminho pra tentar te dar uma estrutura. Pra começar um trabalho novamente. Por quê? Como ela está tão negativa, tá tudo muito ruim pra vida dela. Se ela vier pro teu caminho agora, vocês vão brigar. Não vai ter uma estrutura. Tá? Assim que ela resolver o problema dela com ela mesma, ela se encontrar, eu vejo ela te procurando pra te oferecer uma estabilidade aí. Pra transformar, pra florescer essa situação. Pra começar do zero. Pra poder te entrar na sua vida novamente. Pra tentar consertar as coisas. Hoje, hoje, tá tudo muito parado. Essa pessoa aqui tá com uma possível depressão, tá bom, gente? Então, infelizmente, ela não está pensando em você aqui. Aqui ela pensa mais nela, até porque ela precisa muito. Que não tá fácil as coisas pra ela, não. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548.